A Bola nas mãos do Marlon, o experiente levantador inverte no Felipe Roque. O Piá faz a defesa no fundo, volta no Roque, põe no chão. Felipe Roque solta o braço. Qualidade para você. Olha o Marlon, que levantamento do Marlon para o Felipe Roque. Carizio para a saída. Ali se virou o Rogerinho. E olha a pancada do Felipe Roque, de novo. Segurou o Felipe Roque. Felipe Roque, o canhoto botou para baixo. É ponto do Minas. A bola amortecendo o bloqueio. Está aí. Carizio puxamou o Felipe Roque para virar. Um bolão. Conseguiu botar no chão então a chance do canhoto. Felipe Roque. Roque. Mano a mano. Acabou acertando a quadra no limite. Felipe Roque dá mais um. Colabora demais também para a equipe do Sesc Rio. Agora o Felipe Roque sem marcação nenhuma botou no chão. Como uma cultura danada, gente. Opa. Opa, Mauro. Está impossível o camisa 18. Mário Júlio. Recepção de toque do Gabriel, Luizinho para o Alisson Melo, tem bloqueio para cima dele. O bloco estava lá, acelerou na distância, o bloqueio pegou de novo. O dente, o Rodriguinho, a pancada do Hugo e o paredão do Felipe Roque. Quem vai levantar? O pureza, de manchete é o que deu. Lipe no bloco, bloco de Minas. Puxou o Thiago Brendle, vem aí, Wallace de novo não passa pela parede. Que bloqueio espetacular. Pia, Marlon, para o Felipe Roque, atacou e deu certo. Carizio, Roque, Roque no chão. Marlon, e aí, como um huracão, deixou a bola do outro lado. Vai chegar para o Marlon, busca outra vez o Felipe Roque. Todo moral para o seu oposto. Ai, que Carizio inverte, Roque, Roque, que bola do Roque, que bola, que ponto. Marlon. Rapaz. Contra-ataque do Minas para ficar na frente do placar. Bolaça do Felipe Roque. Enviu Carizio para o Roque. Corredor. Carizio. Felipe Roque. Preparou com inteligência esse contra-ataque. Aí sim, decola. Felipe Roque. Roque. Marlon. Mano. 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 Enviu Carizio. Manoj.